Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então hoje a gente vai falar sobre a história da Marcelina, nome sugerido pelo Vitor Hugo aí no canal A Marcelina desde criança sempre teve a vitidão por magia, inclusive em diversos universos de fantasia Quando você cria um mago sempre tem uma história base, quando a criança está simplesmente dormindo De repente ela acorda e a casa inteira está pegando fogo porque ela não sabe controlar a magia dela E acaba usando de forma irresponsável Então por ela ter sempre essa vitidão de magia, chegando a aprender sobre a escola da luz Chegou um ponto que a família dela zarpou para Ultwan para aprender sobre as magias nobres E com isso ajudaria ela no treinamento de magia que ela teria no futuro Só que após retornar desta viagem, voltando por barco, a família dela foi pego por uma tempestade no caminho de volta E quando ela acordou, depois do barco ter naufragado, ela acordou junto com sua família desmaiada ali nas costas de Norska Só que ao acordar ela observou que seu irmão estava prestes a ser morto Então o guerreiro Norska veio cortar a cabeça dele E quando esse mesmo guerreiro chegou para cortar a cabeça dela, ela liberou uma magia muito forte que matou este guerreiro na hora E isso faz ela ter um ódio supremo dos Norskas até hoje, prometendo a si mesma que não deixaria nenhum Norska vivo Então assim que possível eu vou enviar o exército dela para ir lá brigar com as tribos Norska, afinal eu tenho que seguir a história dela Eu só vou... na verdade acho que eu vou deixar esses scaven ficarem ali embaixo mesmo Não vai me atrapalhar em nada Vamos focar nas coisas importantes, que é a evasão do caos e as tribos Norska que podem descer junto com ela Hoje eu vou falar sobre o tempo da retribuição, que eu falei que eu ia contar no último vídeo Então a Ariel ela usou de diversas magias para tentar descobrir quem foi o culpado pelo assassinato da Alaria Acho que é a Alaria, se eu não estou falando errado E inclusive ela usou as raízes do mundo, que já tem o Loren né Que se estendem por todo o mundo, como você pode imaginar E nisso ela descobriu que foi um dos guerreiros de Ultuan, que é no Vortex Então usando essa mesma magia, ela cria um caminho pelas raízes da qual o Durto poderia andar... O Durto não, da qual o Orion poderia andar por ela como um exército grande e esvingar a morte da sua irmã Então o Orion usando essas raízes apareceu lá em Elyrion Inclusive acho que Elyrion é o nome de uma facção aqui, se eu não estou enganado E ele começou a atacar todos os elfos nobres daquela região, que ficaram até sem reação né Porque Elyrion sempre foi uma região que também venerava o deus da caça Cornus, dos elfos da floresta Então eles vendo o aspecto do deus deles ali na frente deles, eles ficaram sem reação do que fazer Mas o Orion não estava achando um divertimento nenhum naquilo né, afinal aquilo ali não era uma caça como normalmente é Mas sim um massacre sem piedade nenhuma dos elfos nobres né Então isso acabou causando ainda mais conflito entre a Orion e a Ariel O que só vai piorando de tempos em tempos E a mana do caos Tá, você destruiu a Ketarin Beleza, bloquearam o meu exército da Drith aqui, eu não ia com ela pra lugar nenhum mesmo Bom, já mandei o império atacar ali, aquele exército, então tomara que ele atenda o meu pedido Eu até poderia ficar com a Drith aqui perto dele, pra ver se eles atacariam mesmo, mas eu duvido que eles vão Então, Skavens Eu realmente precisava me livrar desse praga Skaven aqui Eles são aliados de uma esfera ainda, nossa, não tem como eu deixar isso aqui viu E o exército deles está bem interessante também Então acho que eu vou começar uma guerra com os Skavens aqui Uma grita você tem uma guarnição pra aguentar aí né Bom, se a Tileia quiser fazer uma aliança comigo Ele pode ser meu vassalo né Sei que alguma hora ele vai querer entrar em guerra comigo por causa disso, mas Provavelmente é assim que eu declaro a guerra em Praga Skaven, vamos ver Se a Tileia é meu vassalo Tá em guerra com todo mundo que eu tô em guerra Agora a gente vai descobrir se eles vão cancelar essa guerra Ah, tá aqui não Então vamos aqui pra cima desse exército aqui Tá, eles não tem muita coisa Beleza, vamos para a primeira batalha da Marcelina Pra testar a força dela em combate Salvar aqui contra o Chichich E bora lá, level 16 Começamos com o 15 Ventos de Magia Vou tentar pegar um pouco mais aí pra ajudar a gente Beleza, conseguimos pegar um pouquinho mais Bom, eles tem catapultas, um relâmpago dimensional que vai me dar muito dano E alguns outros roedores aqui também que podem vir sem problema Vamos ver nossas unidades novas aqui Temos aqui os patrulheiros da Mata Virgem Essa galera aqui de espadas Cadê? Os patrulheiros aqui da Mata Selvagem Usando uma Glaive E nossas Shadow Dancers aqui Que eu imagino que sejam cabreiras em combate Usando uma lança de duas pontas Então meus Cavaleiros de Falcão Eu vou mandar eles destruir As catapultas, então quero todas aqui do lado esquerdo Vamos tentar ficar longe do alcance dessas catapultas Então vamos deixar todos os nossos arqueiros aqui, ó Na lateral Se eles quiserem vir pra cima A gente consegue dar bastante dano a tempo Minha Guarda Eterna pode ficar aqui Shadow Dancers um pouquinho atrás Marcelina atrás deles Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Os patrulheiros da Mata Virgem aqui Vocês aqui E vocês que sobraram Fica nos flancos aqui esquerdo e direito Vocês são meu grupo 2 Aqui eles são meu grupo 3 Bora lá Bora lá Vem as minhas águias que aquelas vêm pra cá Pra gente derrubar Os monjos da praga já perderam metade da vida É muita flecha pra eles correr da gente Já pode atirar na praga tempestuosa agora Vamos jogar um habitantes Na superfície aqui pra acertar a catapulta deles Mas vou atirar nela ainda Vamos ver o que você pode fazer aqui Você pode jogar uma tormenta Mas ela só causa dano em unidades voadoras Então vamos mandar nossa infantaria ir lá brincar Shadow Dancers vem pegar essa galera aqui Vocês duas vem pegar essa galera aqui Beleza O canhão de elâmpico dimensional aqui já Impediu o arrego Então vamos mirar na catapulta Que tá atirando a gente As patrulheiros da Mata Virgem já estão aqui em combate Nossa Shadow Dancers tá chegando agora aqui Vamos brigar com os monjos da praga Mas acredito que ela conseguiu lutar com eles tranquilamente Mas tem umas magias aqui Reduz armadura e dano de arma de todo mundo Vocês que tão apanhando muito aí retorna Marcelina Melhor eu for para o corpo dos guardas eternas aí Onde eu vou jogar minha magia Péssimo lugar bom Shadow Dancers assim que possível venham derrubar esse cara aqui Na verdade pode tirar também neles águias Vocês flanqueiem aqui Vamos curar essa galera aqui Eles tão brigando com praga tempestuosa Isso é complicado Esses arqueiros todos podem mirar naquela praga tempestuosa ali de trás Atchimanguim Atenção Atenção Esqueciar Eles deus vão voltar Atenção 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 Os homens Alguém Alguém E aí Vocês podem correr pra cá, vocês podem ir pra cá atirando Cavalde de Falcon vem pra cá O Kainos! Vai ser feito! Tá acabando esse falcão, eu quero um aqui, um aqui... Um aqui, o general dele já era... Vou jogar mais uma cura aqui, Marcelina... Me pergunta se Marcelina que sugeriu foi inspirada na minha da hora de aventura, né, Vampira... Vou acelerar aqui só pra galera terminar de perseguir... A gente matou a maioria dos exércitos deles, não perdi nenhuma unidade pro completo, então excelente! Tem um monte da praia com incensário ali, vai pegar esse, porque se sobrar um deles vai ser chato! Mas eles estão em marcha, então o exército até vai sumindo, sem nem porque eu estou perseguindo! Beleza, vamos matar os fusioneiros... E assim eles perdem o exército inteiro! Liga de espiã, não há nenhum espião na floresta mais astuto que uma árvore! É verdade... Tá, então agora a gente vai vir aqui pra Bilbali... Vai sair pra lá... A Marcelina vai derrubar até Praga Skaven... A Skaven vai aumentar a velocidade de todos os nossos unidades de elfos, então é muito bom a gente ter isso pro nosso exército... Só tem elfo, praticamente... Agora a Tileia, eu preciso de você, Tileia! Preciso escrever aqui pra me ajudar... Isso, seguidores de Nagashi, estão fazendo o que aqui? Caracas... Até aqui não tem guarnição, então vamos construir alguma coisa antes que os Skaven cheguem aqui... Eu poderia melhorar o carvalho dos tempos já, mas não vou fazer isso porque... As coisas estão apertadas por aqui... Estas são os tempos escuros... Pra ver se o Império criei coragem de atacar eles... Se conseguisse... Nossa, machucou muito as unidades dele... Acho que o Império vai vir aqui com certeza agora... Pena que se eu for lá ajudar eles vão recuar, assim que eu chegar lá perto... Aí não adianta nada o Império atacar eles... Bom, vamos atacar as Avastra aqui com o Durto... Nem preciso dotar... Não tem exército... Aqui agora eu vou... Acho que eu não vou semear não... Lá vem o atributo do Gorst ou não Gorst... Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado... Um obstáculo inconveniente, mas insuperável... Destruguei os contos vampiros e agora o Império tá livre aí dessa... Essa ameaça que atrapalha eles por tanto tempo... Daqui vamos colocar essa transformação de Cadon... Que deixa a gente criar uma Manticura... Que é um monstro... E pra você vamos colocar... Hum... Ok... Mais vida... Beleza... Agora... O detalhe legal que vocês podem ver aqui é que tem árvores mortas e árvores bem vivas que são dos Elfos... E a corrupção tá tipo em 46%... Então faz sentido ter essa divisão aqui... Aqui em cima as árvores já estão crescendo normal... Me falaram pra conquistar uma cidade dos Elfos Negros... Pra ver se cresce árvore por lá... Eu vou fazer isso depois, então... Não se preocupem... E na região de Norsk também, porque... Lá afinal é uma terra congelada, né? Vamos ver se cresce alguma coisa lá também... Ah, Império... Tô torcendo pra que você taque esse exército do caos aí... Eu quero o exército da Drift de novo... E eles vão se afastar pra curar o exército deles, eu acho... E eles vão se afastar pra curar o exército deles, eu acho... De novo... Então vamos acelerar aqui... Pra chegar nos Homesfera eu desacelero... E nos Skaven que a gente ta em guerra agora também... Vamos ver... Cara que cara... Ganha aliança de defesa... Com certeza... Estamos todos no mesmo barco por enquanto... Chegamos na Homesfera... Vamos acelerar... Vamos acelerar É um desses scaven de Praga Skaven que tem muito exército, olha isso! Tem um aqui, tinha dois Lavatiléia, tinha um inteiro que eu destruí Pra onde você vai agora, Malagor? Vamos acelerar de novo Chegamos nos scavens, desacelera Pelo menos a Tileia tem uma guarnição bem forte, então é difícil que eles vão conseguir pegar facilmente Tem um exército descendo pesado ali com uma roda da morte, duvido que minha cidade vai conseguir segurar Mas quem sabe quando eu começar a ir pra cima ali eles não desistem e voltam pra cidade deles Tem um inimigo que vai conseguir ajudar a pesquisar Eu vou mostrar pra vocês O que é que eu vou chegar no marido? O que é que eu vou chegar no marido? O que é que eu vou chegar no marido? Mas o que eu vou fazer agora, podem vir até aqui, em dois turnos a gente chega lá, então vamos vir até aqui, no próximo turno a gente já ataca eles, Magrita não tem uma guarnição fenomenal, porque tem o porto e o porto não dá quase guarnição nenhuma, mas aqui nas nossas cidades das montanhas a gente pode até fazer uma coisa boa, então eu vou recrutar aqui ó, me pediram fazer um exército com uma Darkweaver, então vou recrutar essa Darkweaver, vou deixar ela aqui protegendo minha cidade por enquanto, vou colocar essa aqui que aumenta a reserva de vento de magia para todos os exércitos da facção, então mais um personagem pra vocês dar nome aí, então ela tem magias de fogo, da morte e das trevas, eu vou começar a pegar na das trevas, o vento gélida é muito bom, vento cortante, para dar dano em área, pega isso aqui, pega esse daqui também, põe um ponto aqui, um ponto em reposição, e aí vocês decidem se ela vai ter magia de fogo ou morte na história dela, e põe esse aqui, velocidade dos elfos, beleza, por enquanto esse é seu exército, vamos recrutar aqui quatro guardas perpétuas, só para meter alguma coisa, Durto, está na hora de você trabalhar meu filho, vamos ver se a gente pega alguém desprevenido, vai lá atacar as unidades desses exércitos de novo, não conseguiu, 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 muito bom, mais um ponto especialista, para o outro aqui, treinamento, para você tenta bloquear o exército deles, para eu pegar eles no próximo turno, foi um fracasso crítico, foi só ferido, então já ela volta, estou aí na cola desses exércitos do caos agora, lá vem o Boris, o que pode fazer eles recuarem, já que eles estão fracos ali, machucados, né, então talvez eles ficaram meio emboscados, vamos ver, se for atacar, ganharam ainda, caramba, pera que agora eles vão ser destruídos, né, o Casuark realmente entrou aqui na nossa província, né, e eu não tenho nenhum exército para caçar ele aqui no momento, ok, vamos lá, aqui, ó, Vamos acelerar aqui, nos homensfera, que é o que eles vão fazer. Vou voltar com os exércitos da Dritia pra defender até o Loren lá, do Khazrak, vou deixar o Tariel e o Durto caçando as forças do caos. Os Kaves a gente desacelera pra ver o que está acontecendo. Os Kaves a gente desacelera pra ver o que está acontecendo. Tá tentando roubar nossa tecnologia aqui, um agente do Khazrak. Então, Dritia, é na hora de você voltar, porque temos coisas urgentes a ser feitas lá atrás. Talvez você seja pego por algum exército do Morgor aí, mas vamos torcer que não. Durto. Ataque esses caras aqui. O Dritia está bem machucado, mas eu vou lutar mesmo assim, porque é a primeira vez que a gente vai estar enfrentando os exércitos do caos nessa campanha, né? Então, vale a pena pra gente testar a força dos dois lados. Então, bora lá. Começamos com 10 dentes de magia, vamos tentar pegar um pouco mais, obviamente. Eles estão tentando usar a estratégia de ficar em cima de um morrinho aqui pra se proteger. E esse tem um Cranhão dos Infernos, que vai ser bem chato de derrubar. Mas, isso não vai impedir a gente de tentar, né? Catra e Dritia fiquem aqui. Meus Cavaleiros Arqueiros, deixa eu ver se consigo botar vocês aqui numa lateral. Até aqui tá bom, aí a gente vai lá depois. Meus Cavaleiros Selvagens podem ficar desse lado aqui também. Durto, Homem as Árvores e Arbóreos podem ficar aqui atrás. A minha Águia e o meu Dragão vai ficar aqui. Vocês são meu grupo 3. Vocês são meu grupo 4. Meus Cavaleiros de Falcão podem ficar aí mesmo. Vamos pausar aqui rapidamente. Então, vocês vêm pra cá. Eles não tem arqueiro. Eles só tem esses salteadores montados aqui. Mas isso a gente derruba facinho. Então, Durto, você começa indo lá pra cima. Minhas Dreads não vão muito pra cima. Espero Durto chegar. Cavaleiros Arqueiros vêm pra cá. Cavaleiros Selvagens. Eu não sei se vocês conseguem peitar os Cavaleiros do Caos deles. Aparentemente conseguem, porque eles estão machucados. Então, vamos lá pra cima. Conta com as primeiras Dreads do Caos que a gente tiver a enfrentar. Cátrica, vamos ver se vocês já conseguem jogar um Pendula ali. A gente não tem alcance, mas tudo bem. Atira... Salteadores montados aí. Espera aí, Cavaleiros Selvagens. Eu vou só ter dois montados, que vai dar bom. Agora sim, vamos pra cima com todo mundo aqui. Então atirei no canhão dos infernos aí, nosso dragãozinho eu já quero que você atire nesses dois guirras de alabarda aqui, assim que machuca eles todos. Vamos desacelerar aqui rapidão, vamos pegar aqueles salteadores montados, vocês vêm aqui pegar a esquerda do caos, agora a gente pausar porque eles estão vindo uma cavalaria aqui, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, durto vêm pra cá, arbóreos aqui, 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 homens e árvores aqui, e aqui, nossa águia, assim que possível você vai pegar o general deles, mas por enquanto espera, nosso dragão também fica em espera, os cavaleiros do caos aqui, os corceis pegando fogo, o dragão vem aqui ajudar, com os cavaleiros do caos, a águia também pode vir, vamos lá investigando essa galera aqui, que vem pra cima da gente, mesmo eles sendo guerreiros de alabarda, acho que eles não conseguem aguentar três cavaleiros selvagens, durto, hora de brilhar, tô bem da perdição em todo mundo, vamos pra cima do general deles, vai dando debuff em todo mundo, e eu não consigo invocar um antigo, não sei lá porquê, tento sair de perto aí, porque os senhores vão ser cercados, preparo outra vestida, a tela joga uma cura na galera aí, vestida preparada, a minha árvore tá parada, né, pra cá, a minha árvore tá parada, né, pra cá, um cavaleiro selvagem persegue aquele ali, um persegue aquele ali, o outro persegui eles, eles não estão em boscada, ou em marcha, então eles estão perseguidos, eles perseguem ali, os cavaleiros montados, perseguem os cavaleiros do caos aqui, o senhor deles morreu, então mesmo machucado, nossas grizz aí apanharam bastante, porque a infantaria deles é sinistra e forte, então eu imagino que eu não desviar que uma infantaria é a melhor que seriam os escolhidos, vai ser difícil derrubar, vamos acelerar aqui enquanto eles perseguem, a vitória acirrada, beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo, que bom, vamos matar os fusioneiros aqui, matamos o Tamar, cria do abismo, não vou conseguir atacar ele de novo esse turno, infelizmente, e nem ficar em acampamento, então vamos botar aqui um ponto, acredito que essa magia está bugada, essa de crema antiga, sei lá porquê, ou é porque eu tenho 20 magias, 20 unidades, aí não deixa, ela não pode usar se esse exército estiver lotado, é isso aí, vamos aumentar a reserva de 20 magia, o seu exército está pronto, e você consegue atacar ele então, pronto, terminamos de matar o exército, fica perto do hurto aí, porque você vai sofrer corrupção, corrupção não, atrição, a nossa Shadow Dancer pode colocar o ponto em resistência física, na verdade eu ponho mais um pouquinho por tropas para fechar, nosso herói que não se moveu, pode caçar o outro exército do caos que sei lá onde está, e pela força que eles estão, parece que eles tem um ainda, então melhor a gente for voado, a gente ignora, eu faço turno, achei que a gente ia alcançar esse turno nessa cidade aí, mas, pelo visto não né, e aí Eu acho que vou tentar lutar esse aqui Derrotar ele primeiro não vai dar certo Então eu quero só tirar o resto do exército inteiro dele Então vamos lá Beleza Vamos colocar nossos arqueiros aqui mais pra frente Pra eles já ter alcance de acertar alguém lá A batalha vai ter que ser ganha com eles Agora é perpétua, fica junto com os arbórios aqui Vocês vão até ficar atrasando o Khaz'raq pra mim Vamos começar sem mais delongas Vamos pra cima Pode atirar nas arpias enquanto isso Daqui a pouco surge o resto do exército dele Então tá aqui o resto do exército Vamos já pra cima deles Agora os chuveiros aí Arqueiros Pode atirar nesse banho de piqueiros aí Vamos jogar uma magia em toda essa galera aqui Vamos flanquear aqui agora com os arqueiros Esses aqui já estão sendo flanqueados Então só ignora O Khaz'raq tá numa carruagem? Não Vamos atirar aqui Se a gente sobrar bastante unidade pra enfrentar o Khaz'raq Que a gente talvez tenha uma chance Tirem aqueles rebanhos de piqueiros ali Correram Agora acima dos outros Correram mas não quer dizer que desistiram Então continuando pra cima Todo mundo no Khaz'raq aqui E vocês continuam atirando na infantaria Eu vou agir aqui Não sei se vou acertar Mas caso algum deles volte Acertei um grupo Vamos na distância aí do Khaz'raq E vamos analisar aqui a minha galera aí Agora vocês aqui atiram nele Vocês aqui atiram nele Sai de perto Quando ele estiver bem machucado a gente volta Eu acho que isso aqui não vai dar muito certo Porque os arboros não vão conseguir correr Mais uma magia ali naquela galera Talvez se eu conseguir machucar ele a gente consegue atrasar o avanço É só acelerar aqui Deixar as suas unidades lutando Aqui se eu conseguir atirem nele Agora a gente só tem que ferir o Khaz'raq Acabou Só falta o Khaz'raq Só falta o Khaz'raq fugir ainda É só falta o Khaz'raq Não acredito nisso Qual que é a velocidade desse cara velho? 60 Tá bom a gente machucou bastante o exército dele Ele não vai tentar atacar outra cidade tão cedo Vitória acirrada Vamos matar os prisioneiros A gente exterminou duas unidades dele E quase matou ele Taledor fez confederação com teclas Bom que aumenta o condomínio dele no vórtice lá E impede o avanço da Morath Ele finalmente tá conseguindo empurrar os vampiros da costa pra trás E impede o avanço da Morath A esfera desacelera O Tileia tá com o exército cheio aí E abandonou a cidade deles Tem alguns esquemas lá do lado Também que eu não posso falar muita coisa Porque eu também abandonei minhas cidades Só consegui defender ainda Com sorte Agora a gente pode acelerar de novo Agora a gente pode acelerar de novo Escavens desacelera Pra ver se eu estou colonizando todas as ruínas aqui de cima Mas aí o império é que se vira depois com isso Forge do Bruno também tem Escavens Tá lotado aqui em cima A questão é onde tá o exército do... Do caos que falta A tecnologia Vamos colocar essa aqui que não gasta ambar Vamos atacar a Bilbali Vai ter os Escavens aqui Vou melhorar você Bilbali pra ter uma guardição aí que a gente precisa Marcia Marcia, eu vou colocar você num unicórnio Depois você vai ficar em cima de uma águia Pra facilitar seu movimento no campo de batalha Tá aqui, só pra garantir que eu vou defender de vocês Vou colocar um general Agora quem eu vou colocar? Um melhor valencião? Pode ser Eu quero que ele seja sinistro Então, bastante força da arma aí, ramificação Pronto Se eu atacar, a gente precisa defender Cadrid já vem pra cá Uma hora o exército do caos deles vai ter que aparecer Ah, cadê o... Tá, a mala do caos tá ali em Kislev Vamos lá devastar a Kislev Pra devolver pros verdadeiros donos, né? Então, eu estaria aí o primeiro Vem pra cá Que a gente para de sofrer com uma atrição aí Você vem pra cá dentro Uma hora o exército do caos deles vai ter que aparecer Cátedra Vamos colocar pra você Mais vida Onde mais que não tem guarnição? O bordelão não tem quase nada Aqui tá gerando ambar ali No outro lado eu posso tirar essa madeira aqui E conseguir uma coisa útil A fruta está desesperando É que você não está fazendo nada aí É que eu não vou ter que gerar A fruta está murmurando A fruta está murmurando Onde é que eu sei A fruta está murmurando É que eu vou ter que ser Amém. Amém. Accesse as tropas, Zulfbar. Pode ir. Se você precisar acessar as tropas para ir atacar algum exército do caos, com certeza. Agora se for para nada, eu vou ficar bem triste. Acelera. Devastar a Kendorf ali. Acho que eu vou mandar a Altariel caçar o Malagor ali. Só falta ela derrotar ele para derrotar toda uma esfera lendária. Por enquanto o Durator resolve sozinho o que está acontecendo aqui em cima. Vamos ver se precisam atacar a gente. Desistiram. Desistiram que eles estão dominando o mapa inteiro, velho. Eles têm todo o norte aqui do Império. Pelo que está circulando de rato aqui. Estão pegando os anões ali. Está complicado. O Malagor do Caos vai sair daí. Não saíram, mas também não chegaram perto o suficiente para eu atacar. Então... O Durator vem para cá. O Altariel, vamos lá caçar o Malagor. Antes que ele venha caçar a gente. A minha Darkweaver... A gente está com 160 mil de dinheiro. A gente tem que voltar lá para a Teoloren. Para construir um exército decente para você. A árvore entra comigo. Vamos construir a Guardição agora. A gente desconstruiu o negócio inútil que a gente tinha. Nosso herói pode vir para cá. Vê lá se você acha alguma coisa. Vamos vir para cá. Está tudo devastado pelo Caos. Quando o Caos se devasta fica esse círculo aqui. Tipo um Altar. Ele está em guerra com essa tribo Norsk aqui. Então eu acredito que... O outro exército esteja lá em cima. O que é bem estranho aqui. Normalmente eles são vassalos. Aliança Militar eles vão pagar mil ainda. Com certeza. Preciso muito ver se eu... Suas províncias para saber o que está acontecendo. Se não fica parecendo uma esfera aí na minha volta. Caraca, o Império está com dois exércitos ali. O que perdeu foi impressão minha. Nossa, muita gente em Pério. Se escondeu. Deve estar recrutando. Se escondeu. Deve estar recrutando. Então... Deve estar recrutando. Deve estar recrutando. extreme de sangue. Dar pricing��iana. Deve performance. Não entende demais. Doền empresa 2000. acelera no malagor, vamos ver pra onde que ele vai se ele vier aqui pra cima eu tô esperando beleza temos um outro carinha aí Datsu causa mortes e pode estar indo pra nossa cidade das montanhas bastante uma esfera pra gente se preocupar acho que agora eu vou começar a melhorar o Carvalho dos Tempos porque na verdade eu vou esperar a verdade que a gente já chega lá perto que a gente consegue defender com o exército dela e da Marcelino o Skaven já pegaram o Ackendorf aqui, não pode ver uma ruína que eles já estão indo em cima o Morgon já tá com o exército cheio ali, uma infantaria bem forte a gente tem que tomar cuidado a Gritia tá chegando 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 saiВs lá começa a chegar a Gritia táí para você aqui vou pegar uns cavaleiros selvais de escudo eu acho que eles tem o dano perfurante, vou pegar uns quatro desse cavaleiros falcão que é muito bom duas dessa guarda eterna, na real a gente nem pode bancar tudo isso, porque eu estou recrutando Pega só três guarda eterna por enquanto, guarda quatro guarda eterna Minha renda está dois mil, estou achando que está altíssimo ainda, só meu tesouro que está alto Então aqui Marcelina Vamos vir até aqui Fica emboscada, a gente vai deixar aqui o tralange de isca, caso eles queiram atacar a gente Vamos passar o turno mais uma vez O exército do caos pelo visto está realmente lá em cima, brigando com as tribos norsca O que me atrapalha um pouco, porque vai ser difícil ir lá caçar eles Opa, alguém, ah aqui ó, um exército O caso vai que agora está na sua carroça A parte boa é que ele perde alguns status defensivos por estar em uma carruagem que é considerado Quando ele está muito grande, quando ele está a pé, os bônus de defesa corpo a corpo dele e a armadura costumam ser maiores Eu acho, depende da montaria na real Aí fica mais fácil de se acertar ou mais difícil Acelera Se for atacar o império ali, tem muito que eu consigo fazer no momento É recuar Vou ir no outro exército de uma esfera ali para as nossas cidades Eu só sobrou essa cidade para os vampiros aqui Pacto de não agressão Vou precisar fazer muita aliança para conseguir o ambar que eu preciso ter ali para o carvalho dos tempos no level 5 Vamos ver se eles vão vir para cima e caíram no meio buscado Eu nem vou lutar porque os exércitos deles não tem nada de mais Só para exterminar deles, qualquer exército pudesse aparecer Tem uma tribo de orcs aqui que está se expandindo para cá também Está uma loucura esse mapa nessa campanha A colher do clã Rito com o clã Belis Nossa, muita coisa Não para de aparecer janela Voltaria e finalmente chegou a hora da gente enfrentar uma lagoa A gente vai ficar em marcha e vamos parar aqui atrás da cidade Eu acho que ele vai querer atacar ela, então a gente fica aqui no aguardo Então a Dritia, cadê você? Dritia, Dritia, Dritia Dritia, Dritia Uma esfera fazendo o Cerco Warnenburg ali Vou vir aqui colar no Khazrak Marcelina, a gente não alcança ainda a cidade ali, então vem para cá Aqui tem emboscada de novo Vamos ver se o Bhaer Sons? O Bhaer Sons? O Bhaer Sons? O Bhaer Sons? Desc clone a Ritia Então, agora eu vou te andar do seu bounds Vamos batalhar com o próximo vídeo gente, então se você gostou deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações de quando subir vídeo de novo. Na próxima parte a gente faz o Cerca X-Leve aqui e tenta devolver ela para o seu dono legítimo, afinal é um lugar extremamente importante para a defesa contra o caos, então se tiver nas mãos das Nuarsk, ferrou para a gente. Então vejo vocês na próxima parte e tchau.